Fala pessoal, beleza? Mostrar aqui para vocês alguns equipamentos da Pesca Brasil, começando aqui com alicate multifunções. Esse alicate aqui é o alicate alligator, um alicate muito bacana, ele tem uma empunhadura bem legal aqui, uma abertura bacana. Ele é fabricado em aço forjado e ele já tem a ponta preparado para troca de garateia. Olha só que bacana. O cabo dele é emborrachado com um antiderrapante e ele já vem preparado aqui para você colocar um salvo alicate. Pessoal, mostrando...